Paz. Quando me candidatei para fazer o discurso de homenagem aos pais, não imaginei o quão difícil seria tentar colocar em palavras a importância que vocês pais têm nessa conquista. Opa! É difícil encontrar palavras necessárias para expressar todo o sentimento de gratidão e admiração por tudo que vocês já fizeram por nós. Vocês são os responsáveis pela nossa educação desde o início. Foram nossos primeiros mestres, os professores do certo e do errado, do aprender na camisa. Paz! Não falar e até na escrita do próprio nome, antes mesmo de conhecermos o que era uma carteira de escola. Nos cobraram, nos disciplinaram, nos ajudaram, nos acompanharam nos momentos de dificuldade e nos felicitaram nos momentos de alegria. São tantas as razões que deverão ser, que não sabia por onde começar. Então, eu decidi começar com um simples, mas sincero. Muito obrigada! Obrigada por nos darem a vida e nos ensinarem a vivê-la com dignidade. Obrigada por se doarem o seu desejo, muitas vezes renunciando aos seus próprios sonhos para que nós se tornarem realidade. Obrigada por toda a compreensão, paciência e carinho que nos dedicaram durante nossa caminhada. Obrigada! Mesmo quando nós mesmos achávamos que não seríamos capazes e que deveríamos desistir. Pois é, nós somos pequenos. Mas esse nós não inclui somente os formandos dessa noite, inclui também vocês, nossos pais, que nos acompanharam desde o começo dessa jornada. Essa conquista não seria possível se não fosse por vocês. Por tudo que nos ensinaram, o que não está escrito em livros e que professor nenhum seria capaz de ensinar. Acreditar em nós mesmos, a terem por limites, acreditar nos outros. Vocês serão para sempre nossos heróis e modelos para a vida. E agora, antes de finalizar, gostaria de agradecer também aqueles que não puderam estar aqui hoje, pelas mais diferentes razões. Aqueles que não nos acompanham, mas que podemos sentir sua presença a cada momento. de alegria e dificuldade, que de alguma forma estão nos dando apoio e inspiração para continuarmos indo em frente, lutando pelos nossos sonhos. Quero deixar o saudoso abraço para aqueles que não poderemos abraçar hoje. Aqueles que nos foram tirados tão cedo, mas que sei que nunca nos abandonaram, que não irão abandonar. Sintam-se abraçados. Mães e pais, muito obrigada.